A polícia civil está, aliás, está não, os investigadores da cidade de Cambé, depois de um trabalho sensacional como sempre, aliás, os meninos de Cambém, o povo bom de serviço, hein? O povo bom de serviço. O que aconteceu? Teve um roubo ontem num posto de gasolina, de novo num posto de gasolina, na área central de Cambé. Pois os investigadores, Luciano, Silveira, toda a equipe de Cambé foram atrás. Rola essas imagens, fazendo favor, Serginho. Olha só, esse dedão, mas por que você está colocando essa bola branca aqui na cara do ladrão? Porque, infelizmente, se trata de um adolescente. Está vendo aqui a flechinha, mostra o momento exato, que ele saca a arma e dá a voz de assalto e começa a subtrair uma certa quantia de dinheiro. Rapaz, ele levou uma bolada ali, hein, cara? Olha o tanto de dinheiro, cara. Mas ele limpou. O bandido está rindo à toa, ele não conseguiu nem segurar com as duas mãos ali, cara. Só que os investigadores de Cambé, num trabalho rápido, rápido, diga-se de passagem, conseguiram localizar. Se trata de um adolescente, é o menor de idade, que foi apreendido num brilhante trabalho da Polícia Civil na cidade de Cambé, pegando esse menor assaltante. Ele tem 17 anos, essa tranqueira, 17 anos. É bandido, é assaltante, que eu não posso colocar a cara dele no ar. Eu não posso. Infelizmente, eu não posso colocar a imagem dele no ar. Porque a lei é assim, a lei protege essa raça de bandido, cara. Ou seja, a lei não protege o comerciante que está lá trabalhando. Isso não protege. Que está lá, chega cedo, vai até, aliás, trabalha à madrugada, 24 horas por dia, no estabelecimento comercial. Isso a lei não protege. Agora, o bandido que é criminoso, que vai lá roubar, levar aquela quantia alta em dinheiro ali, de um pai de família, de um trabalhador, de uma pessoa decente, esse cara tem os privilégios. E nós, nós não temos, cara. Entendeu? Mas ele está apreendido. Apreendido, não vai ficar muito tempo na cadeia. A polícia vai ter que conversar para ver se encontra a arma e se tenta recuperar o dinheiro. Mas esse moleque está lá na delegacia de Cambé. Às 18 horas no Brasil Urgente, uma matéria completa, que essa informação eu recebi agora há pouco, uma matéria completa desse caso. Pode ter certeza. Às 18 horas no Brasil Urgente, eu vou trazer os detalhes completos sobre a apreensão desse menor assaltante na cidade de Cambé. E mais uma vez, mais uma vez, né, parabéns aos investigadores do primeiro DP em Cambé, que foram atrás e pegaram esse ladrão.